Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear, onde hoje nós vamos para a parte 2 da aula de transformações lineares. O primeiro resultado que nós vamos ver hoje é um resultado bastante útil, que nós vamos usar bastante. É um resultado que diz que, a fim de que duas transformações lineares sejam iguais, basta que elas sejam iguais num conjunto gerador. Isso vai ser bastante útil para a gente, porque em alguns momentos a gente vai querer mostrar que duas transformações lineares são idênticas, e aí vai ficar mais fácil a gente provar que elas são iguais num conjunto gerador conhecido do espaço vetorial envolvido. Então a gente vai assumir que T e S são transformações lineares, que são idênticas, de modo que a restrição delas a esse conjunto B, que eu estou supondo que é um gerador de V, a gente está supondo que a restrição é a mesma. Então a gente vai mostrar que as transformações lineares como um todo são as mesmas. Então como eu tenho duas funções com o mesmo domínio e contradomínio, para a gente mostrar que duas funções são iguais, a gente tem que mostrar, nesses termos, a gente tem que mostrar que elas têm a mesma lei de formação agora. Certo? Então é bem tranquilo, porque se eu pego um V igual que é em V, como o B é um conjunto gerador, então vão existir, por hipótese, existem alfas que estão no corpo K, e V1 até VR nesse conjunto B, faz que o V é essa combinação linear desses caras, certo? O V é a combinação linear dos VIs, pelos coeficientes alfas I. Certo? E agora fica fácil mostrar que T de V é igual a S de V, porque, por hipótese, a gente tem isso daqui. Então, como o T de VI é igual ao S de VI para todo I pertencente a 1 até R, por que isso é verdade? Porque, por hipótese, T restrito a B é igual a S restrito a B, né? E os Vs com índice pertencem a esse conjunto gerador B. Então, o T de V, que é o que eu quero mostrar que é S de V, isso daqui é o T dessa combinação linear. Aí a gente sabe que como T é linear, T aplicado em uma combinação linear é a combinação linear dos T aplicados, dos T aplicados, né? Fica estranho falar assim, né? Então é a combinação linear das imagens, fica melhor assim. A imagem da combinação linear é a combinação linear das imagens. Aí fica uma poesia mais bonita. Alfa I, T de VI. Aí, nos VIs, eu sei que T e S coincidem, né? Então isso daqui vai ser a soma de 1 até R do alfa I, S de VI. E agora você aplica o mesmo que nós temos para o S, né? Já que S é uma transformação linear, a combinação linear das imagens de S é precisamente a imagem por S dessa combinação linear. Alfa I, VI. Só que essa combinação linear, por hipótese, pela construção, na verdade, é o próprio V. Então a gente pegou um V qualquer no espaço vetorial e mostramos que T e S têm a mesma lei de formação. Então acabou. Então, para a gente agora provar que duas transformações lineares são iguais quando for necessário, se a gente conhece um conjunto gerador, em particular se elas forem iguais em uma base, o resultado permanece, né? Já que toda base é um conjunto gerador. E mais um resultado clássico no contexto de transformações lineares é que a gente consegue expressar a injetividade, a sobrejetividade e o fato de ser um isomorfismo a partir de saber o que essa transformação linear faz com determinados subconjuntos do espaço vetorial que está no domínio. Então, por exemplo, a gente consegue caracterizar a injetividade de uma transformação linear a partir de saber que todo conjunto linearmente independente de V é levado num conjunto linearmente independente de W. A sobrejetividade é caracterizada a partir de saber que todo gerador de V é levado num gerador de W. E aí o isomorfismo, ele é caracterizado sabendo que toda base de V é levada por T numa base de W. Então é um resultado bem interessante que na maioria das vezes a gente vai usar as idas, mas em algum momento as recíprocas podem ser úteis também. Então vamos começar pelo item A. A gente quer... Bom, por hipótese, eu sei que T é injetivo, certo? E eu vou pegar aqui um conjunto linearmente qualquer, linearmente independente qualquer em V. Então seja S contido em V, um conjunto K é linearmente independente. Nosso objetivo é mostrar que T de S é linearmente independente. Deixa eu escrever aqui então. Afirmação T de S é K, L, I. Para mostrar isso, o que a gente faz? Eu vou pegar uma quantidade finita qualquer de elementos aqui dentro, V1 até VR em T de S. E eu vou pegar alfas para fazer uma combinação linear no corpo K, tais que essa combinação linear aqui, I de 1 até VR, dos alfa I, VI, isso é o zero de W, certo? Porque o T de S é um subconjunto do espaço vitorial W. Então isso é o zero do W. Agora, eu estou tomando V1 até VR na imagem por S. Então, com certeza, cada VI desse é T de alguém que está em S. Então para cada I de 1 até R, existe um UI em S, tal que o VI é igual a T de UI. Tudo bem? Então essa combinação linear aqui agora se torna isso daqui. Então o zero W vai ser isso daqui, essa combinação linear, alfa I, T de UI. Agora, como o T é uma transformação linear, isso vai ser o T dessa combinação linear dos U's agora, alfa I, UI. E aí você usa que o T é injetivo. Então, como o T é injetivo, o núcleo dela é só o zero. Então esse cara aqui, nós estamos concluindo que ele pertence ao núcleo, só que isso é zero. Então, essa combinação linear daqui de dentro vai ter que ser o zero do V. Então, como o T é injetivo, então essa combinação linear aqui é nula. Certo? Alfa I, UI, é o zero do espaço apropriado aqui, que é o espaço vetorial V. Agora, como esses caras estão em S, como o 1 até o R pertencem a S e S é linearmente independente, aí acabou. Aí os alfas vão precisar ser iguais a zero mesmo. Então, o alfa I tem que ser igual a zero para todo I de 1 até R. Certo? Então isso prova que T de S é um conjunto linearmente independente. Então a ida está aprovada. A volta é um pouco mais apto. Para a volta, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem a hipótese agora de que a imagem de qualquer conjunto linearmente independente é linearmente independente. A gente quer mostrar que a transformação T é injetiva. A gente só precisa mostrar que o núcleo é zero, pelo que nós vimos na última aula. Vamos mostrar, então, que o núcleo de T é só o zero. Então, o que acontece? Se eu pego um V no núcleo de T e se a gente supõe, eu acho que vai ser melhor para o absurdo aqui. A gente vai construir o argumento melhor. Então, supõe para o absurdo que não seja. Supõe para o absurdo. Eu já posso afirmar isso aqui. Supõe para o absurdo que T não é injetiva. Que não seja injetiva. Porque aí se a gente chegar em uma contradição, a gente já conclui logo que T é injetiva. não precisa de concluir primeiro que o núcleo é zero para depois concluir que é injetiva. Então, o que acontece? Como ela não é injetiva, então, o núcleo é diferente de zero, certo? Pelo que nós vimos na última aula. Isso aqui, então, vai implicar a existência de um V que pertence ao não nulo, o espaço vetorial V, tal que a imagem dele é zero. É o zero. Mas olha só o problema aqui. Como o V é diferente de zero, esse conjunto aqui é linearmente independente. Nós já vimos isso, que o conjunto formado por um vetor não nulo sempre é linearmente independente. E por hipótese, se esse subconjunto é linearmente independente, a imagem dele também tem que ser. Então, por hipótese, segue que a imagem desse conjunto é linearmente independente. Só que isso daqui, a imagem desse elemento é formada apenas pela imagem do V, só tem esse elemento. Isso aqui é linearmente independente. Agora, dizer que esse conjunto aqui é linearmente dependente, em particular, nenhum elemento dele pode ser zero. Nós já vimos que qualquer conjunto que contém o zero como elemento, automaticamente ele vai ser LD, linearmente dependente. Então, isso daqui precisa implicar que o T de V é diferente do vetor nulo aqui do ambiente onde ele está. Então, a gente chega numa contradição, porque eu consegui esse V de modo que a imagem dele é zero, mas por outro lado a imagem dele tem que ser diferente de zero. Então, essas duas informações em conflito mostram para a gente que tem um problema assumir que essa função não é injetiva. Então, acabou. Então, se a gente começou o argumento aqui mostrando, supondo por absurdo que isso aqui não é injetiva e chegamos de fato numa contradição, é porque a conclusão então é que T precisa ser necessariamente injetiva. Vamos para o item B então. O item B diz que T é sobrejetiva se somente C todo gerador de V é levado a um gerador de W. Então, a prova, vamos lá. Para a Ida, a gente vai assumir que T é sobrejetiva. Deixa eu colocar o sinal de Ida aqui para a gente identificar direitinho. a gente está assumindo que T é sobrejetiva e a gente está pegando aqui agora um conjunto gerador. Então, seja S contido em V um K gerador de V. O que a gente quer provar é que o T de S é um K gerador de W. Bom, para fazer isso, então, aqui vai ser bem tranquilo. Vamos pegar um W eu sei que T é sobrejetiva. Então, como a imagem de T por hipótese é o W todo, então, esse W que eu peguei arbitrário aqui está na imagem. Então, existe um V pertencente ao V tal que o W é T de V. Só que esse V aqui está no espaço vitorial V que é gerado por S. Então, como isso daqui acontece, o V é o subespaço gerado por S, então, existem isso é uma hipótese, então, existem elementos que eu vou chamar aqui de V1 até VR pertencentes ao S e α1 até αR pertencentes ao corpo K tais que o V é a combinação linear dos V dos VI. aí agora acabou, porque para mostrar que o W é uma combinação linear de elementos de T de S basta aplicar o T em ambos os lados aqui. Então, a conclusão é que o W é o T de V, isso aqui a gente já sabe, o V nasceu para satisfazer isso, só que se é o T dessa combinação linear que a gente pode dar um pulinho aqui agora para não escrever de novo a mesma igualdade, a gente já usou isso antes, o T da combinação linear, a imagem da combinação linear é a combinação linear das imagens, então isso daqui vai ficar αI, T de VI e isso daqui está no subespaço gerado por quem? Cada elemento desse daqui, como o VI pertence a S, isso daqui pertence ao T de S, então isso daqui está no subespaço gerado pela imagem de S, certo? Então isso daqui prova que o T de S é um gerador de W, porque a gente pegou um elemento qualquer em W e escreveu ele como alguém que está no subespaço gerado pela imagem de S, então isso fecha a ida. Para a volta, só relembrando aqui o enunciado, na volta a gente assume que todo gerador de V é levado em um gerador de W e a gente prova que a T é sobrejetivo, isso vai ser bem tranquilo também. Basta a gente trabalhar com um gerador, então seja, já que vale para todo, aqui a gente poderia supor que, para a volta, a gente só precisaria supor que isso acontece para um gerador, porque se acontecer para um, vai acontecer para todos. Então seja, S, um K gerador de V. Você pode pegar uma base, por exemplo, sem problema, seja S, um K gerador de V. Com isso, o que vai acontecer? Se você usar a hipótese, por hipótese, isso daqui acontece, o W é o subespaço gerado por T de S. certo? Mas isso daqui vai ajudar a gente a provar que o W é sobrejetivo. Por quê? Isso daqui é verdade. W não, gente, que T é sobrejetivo, pelo amor de Deus. Eu acabei de almoçar e dá nisso. Olha só o que acontece, é um jeito rápido de fazer isso. Como o T de S está contido na imagem, e isso daqui é um subespaço vetorial, a gente já sabe que a imagem de uma transformação sempre é um subespaço vetorial. Então, isso daqui acontece. O subespaço gerado por T de S continua dentro da imagem. Então, a conclusão que a gente chega é que W está contido na imagem de T. Certo? Só que a imagem de T já está contida em W. Então, a gente já obtém igualdade automaticamente. Certo? Então, isso daqui implica que T é sobrejetivo. Certo? Então, bem tranquilo, né? Bem tranquilinho. E por fim, o item C. Algumas coisas aqui já estão feitas, porque olha só. No item C, a ida é imediata dos itens A e B. Porque se você pega um isomorfismo calinear e pega uma base qualquer, essa base é LI. Então, em particular, a imagem, como T sendo isomorfismo vai ser injetivo, então a imagem da base que é LI continua é LI. Então, T de B é LI. E por conta do item B, como T é sobrejetiva e B também é um gerador para ser uma base, então T de B vai ser um gerador. Então, usando o item A e B, dada uma base qualquer, T de B vai ter que ser LI e um gerador, portanto uma base. Então, o item C aqui, a ida, é imediata dos itens A e B. Então, imediato de A e B das idas, de cada um deles. Para a volta, vamos lá. Vamos supor que toda a base é levada em um gerador, é levada em uma base de W. Toda a base de V é levada em uma base de W. Então, de novo, a gente vai mostrar que só precisava acontecer isso para uma base. Eu vou pegar uma base específica, seja B, uma K base de W, ou desculpa, de V. Isso, de V. por hipótese, por hipótese, T de B é uma K base de W. Certo? E aí, usando o que nós acabamos de fazer aqui, em particular, isso aqui é um gerador. Então, em particular, o W é o subespaço gerado por T de B. E nós já vimos que isso daqui está contido na imagem. Então, isso daqui implica, por exemplo, que o W é igual à imagem de T e, portanto, implica que T é sobreinjetiva. Agora, a gente só precisa mostrar que T é injetiva. Então, vamos lá, vamos provar que T é injetiva, que é o que falta. porque nós já sabemos que se T for uma transformação linear que é uma objeção, então ela vai ser um isomorfismo K linear. Então, vamos pegar aqui um V qualquer. Então, T de V é igual a zero. Zero de W. Aí, como o B é uma base de V, então, podemos escrever V como uma combinação linear assim, I de 1 até R, αI VI com αI pertencente ao corpo K, e os VI pertencente a B para todo I de 1 até R. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar que o T de V é zero, então eu vou aplicar T em ambos os lados. Então, quando eu aplico o T em ambos os lados, o que vai ficar? Zero de W igual a essa combinação aqui. É só usar que o T é uma transformação linear. A imagem da combinação linear é a combinação linear das imagens. Só que esses caras aqui são linearmente dependentes. Então, e como o T de V1 até o T de VR pertencem ao T de B e T de B é ali, já que ele é uma base, né? Aqui, a gente pegou B é uma base de V e aí, por hipótese, T de B é uma base de W. Então, em particular, ele é linearmente dependente. Então, como ele é linearmente dependente, eu tenho uma combinação linear deles dando zero, então, os coeficientes vão ter que ser todos iguais a zero. Então, cada αI desse é o zero do corpo K e aí acabou. Porque o V é uma combinação linear dos VIs onde os coeficientes são todos iguais a zero. Agora, então, a gente acabou de provar. Então, o V vai ser isso daqui, Essa combinação linear linda e de uma T é de zero VI que é o zero do espaço vetorial V. Então, isso aqui prova que o núcleo é igual a zero. Certo? Então, logo, deixa eu escrever bonitinho aqui. Logo, o núcleo de T é só o vetor nulo. Então, acabou. Então, isso mostra que a T, pelo que nós vimos, que T é uma transformação linear injetiva e, portanto, concluímos que T é um isomorfismo linear. E agora, nessa proposição, a gente vai ver que o problema de classificar espaços vetoriais é razoavelmente simples. Porque, se a gente tiver um espaço vetorial arbitrário, a gente tem a dimensão dele, que é a cardinalidade da base. E aí, o que a gente vai ver é que, se a gente usa um conjunto I auxiliar para indexar uma base, o espaço vetorial V é isomorfo a soma direta do corpo K, que é o corpo de base desse espaço vetorial, na cardinalidade desse conjunto I ou na cardinalidade da base. Então, fica muito fácil de a gente descrever, pelo menos em termos de classificação, os espaços vetoriais com uma cardinalidade fixada. A menos isomorfismo só tem um. Sempre vai ser a soma direta do corpo K na cardinalidade da base ou na cardinalidade da dimensão do espaço. Então, em termos de classificação, espaços vetoriais são muito simples de serem classificados. É diferente de grupos, por exemplo. De grupos, você tem, até mesmo quando o grupo é finito, para uma quantidade fixada, às vezes você tem mais de um representante não isomorfos entre si. Então, para grupos, por exemplo, o problema de classificação já é um pouquinho mais delicado. Para o espaço vetorial, não. O problema de classificação em espaços vetoriais é muito simples. E aí a gente usa aquela abjeção que nós provamos algumas aulas atrás. A gente definiu essa notação que seria uma espécie de combinação linear arbitrária, mas que na verdade continua sendo uma combinação linear finita, que isso daqui na verdade é a combinação levando em consideração apenas os caras que estão no suporte do alfa. Então, continua sendo finito porque a soma direta é formada exatamente por caras desse tipo. Então, essa função que nós já provamos ser uma abjeção, na verdade, o que a gente vai fazer agora é provar que é um isomorfismo. É um isomorfismo K linear entre esses dois espaços vetoriais. E ele é o único isomorfismo que leva a base canônica desse espaço vetorial dado pela soma direta nessa base B fixada aqui. Então, a unicidade aqui é imediata porque nós já vimos hoje que se eu tiver um outro morfismo, desculpa, se eu tiver uma outra transformação linear satisfazendo essa mesma condição, eu vou ter uma transformação linear que é igual a essa na base. Agora, se duas transformações lineares são iguais em uma base, elas são iguais. Nós provamos isso hoje. Vale até para conjunto gerador. Não precisa nem ser uma base, mas é em bases que é o que a gente vai aplicar na maioria das vezes. Então, para provar que isso é um isomorfismo linear, só resta a gente mostrar que isso é uma transformação linear. Porque nós já provamos que isso é uma objeção. Então, já sabemos, algumas aulas atrás, a gente provou que isso é uma objeção. Então, o que resta para nós aqui é provar que isso é uma transformação linear. Não é muito difícil. A gente tem que formalizar algumas coisas, mas eu diria que é até mais fácil do que provar que ela é injetiva. A injetividade que deu um pouquinho de trabalho na hora de provar que era uma objeção. Então, o que a gente vai fazer? Para mostrar que é uma transformação linear, eu vou mostrar em separado que preserva a soma e o produto por escalar. Vai ser um pouquinho mais fácil. Então, eu vou pegar dois elementos quaisquer na soma direta e uma constante no corpo K. Vamos escalar no corpo K que eu, obviamente, não vou chamar de alfa para não me confundir todo aqui. Então, vamos provar primeiro que ele preserva a soma. Então, o que é o φ do alfa mais beta? Bom, por definição, isso é a soma alfa I mais beta I VI, onde o I varia no conjunto I. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo é isso daqui. É o I variando no suporte de alfa mais beta. Lembra que aquela anotação vai significar exatamente isso. I no suporte de alfa mais beta alfa de I mais beta de I VI. Alfa I mais beta I VI. Certo? Beleza. Agora, isso daqui é uma soma finita. Só que, olha só, vai ser útil para a gente escrever isso daqui. Na verdade, isso daqui é igual a essa soma. Eu posso pegar, lembra que quando eu tenho o suporte da soma, quando a gente mostra que esse cara é um subespaço, lembra que o suporte de alfa mais beta sempre está contido na união do suporte de alfa com o suporte de beta. E esses conjuntos envolvidos aqui são finitos. Os dois aqui são finitos. Tudo bem? Então, essa soma variando no suporte de alfa mais beta é a mesma coisa que essa soma aqui, variando no suporte de alfa, no suporte de beta. alfa e mais beta e vi. Por que que é a mesma coisa? Porque assim, nesse somatório aqui, esse somatório da direita corre-se o risco a princípio de ter mais parcelas do que essa daqui. Só que as parcelas que tem a mais aqui são todas nulas. Porque se alguém não está no suporte, por exemplo, se um i está nessa união mas não está no suporte de alfa mais beta, esse coeficiente alfa e mais beta é zero. É zero. Porque se ele não está no suporte é porque o coeficiente naquela coordenada, digamos assim, é zero. Certo? Então, por mais que eu possa ter mais parcelas, mas as parcelas extras que eu tenho são todas nulas. Então, isso não altera o resultado final. E como você está falando de soma finita, as coisas continuam bem definidas. Certo? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Só para organizar melhor, aqui eu vou continuar colocando o i variando nesse conjunto, eu vou chamar esse conjunto de L para não ficar escrevendo esse trem toda hora. Então, vamos aqui no cantinho. Defina L como sendo o suporte de alfa união com o suporte de beta. Vamos lá. Para a gente não ter que ficar escrevendo essa porcaria toda hora. Então, vamos lá. Então, isso daqui é a soma com o i em L. Aí aqui dentro, isso é o produto do elemento alfa e beta são escalares no corpo K e vi é um vetor em V. Então, isso daqui vale a distributividade. então vai ser alfa e vi mais beta e vi. Aí, como nós estamos falando de soma finita, é por isso que tem que ter um cuidado na hora de provar esse resultado. A gente está provando, provar que isso aqui é uma transformação linear é basicamente provar que você pode usar a distributividade com essa anotação como se fosse infinitas vezes, mas não é infinitas vezes. Basicamente, o que a gente faz é transformar isso daqui numa soma finita na definição do que essa anotação significa, mostrar que aqui eu posso trocar os caras de lugar ou distribuir adequadamente e depois voltar para essa anotação original da combinação linear arbitrária. Então, aqui, por exemplo, eu posso escrever isso assim, porque já que a soma é computativa e eu estou somando um número finito de elementos dentro desse espaço vetorial V, isso é a soma com o I variando em L, alfa e vi, mais a soma com o I variando em L, beta e vi. Certo? Aí, agora, essa soma aqui, ela varia num conjunto de índices L aonde, por exemplo, nesse daqui tem mais gente do que o suporte de alfa e nesse daqui tem mais gente do que no suporte de beta, potencialmente. Então, o que a gente vai fazer? Essa soma aqui, essa soma, eu vou escrever nessa cor aqui, eu vou escrever assim, vou pegar o I variando no suporte de alfa primeiro, alfa e vi, e depois, eu vou somar isso com o resto, L fora o suporte de alfa, alfa e vi. Certo? Se quiser colocar J aqui para trocar o índice, porque o I que está variando nesse conjunto, então vamos colocar um outro índice aqui. Aí aqui, esse beta eu posso quebrar da mesma forma. Esse beta, deixa eu circular, sei lá, de azulzinho aqui. Aqui eu vou quebrar ele assim, vou pegar os caras no suporte de beta primeiro, a beta e vi, mais o restante, L menos o suporte de beta. Tudo isso é finito, a quantidade de parcelas, beta, j, bj. Aí o que vai acontecer? Essa parte aqui, pessoal, isso é zero, porque quando eu pego um índice J fora do suporte de alfa, por definição de suporte, o alfa J é zero. Então, isso daqui, como todos os coeficientes são o zero do corpo K, o zero do corpo K multiplicado por qualquer vetor é o vetor nulo. Você soma isso no número finito de vezes, continua sendo o vetor nulo de V. E aqui, a mesma coisa. Isso daqui é o zero do espaço vetorial V, porque eu estou fazendo o J variando fora do suporte. Então, os beta J aqui, se tiver, vão ser iguais a zero. Então, o que resta são essas duas expressões. A soma com o I variando no suporte de alfa, alfa I, VI, mais a soma, sei lá, colocar outra letra aqui, L, podia ter colocado uma outra letra aqui, mas tudo bem, isso é minúcia boba. L no suporte de beta, beta L, VL. Agora sim, por definição, essa soma, considerando apenas o suporte de alfa com os alfas aqui, é o que nós definimos como isso daqui. A combinação linear alfa I, VI com I variando em todo mundo. E essa daqui é a mesma coisa para o beta. I variando em I, beta I, VI. Só que isso aqui por definição é o fi de alfa e isso aqui por definição é o fi do beta. Tudo bem? Então, agora sim, o que nós provamos então aqui, é que da forma como nós definimos a anotação acima, agora a gente pode fazer isso daqui quantas vezes a gente quiser. Alfa I mais beta I, VI. Isso é a mesma coisa que a soma alfa I, VI, mais a soma beta I, VI. Nós provamos que essa igualdade de fato é satisfeita segundo a definição do que isso significa, isso significa, isso significa. Então, fi preserva a soma. Agora vamos lá para o produto por escalar que é um pouco mais simples. Se a gente olhar para o fi de C alfa, então, isso daqui por definição é a soma com I variando no suporte do C alfa, certo? C aqui é um escalar no corpo K, é C alfa I, VI. Certo? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar assim, o suporte de C alfa, C alfa é esse carinha aqui do lado, C alfa I com I pertencente a I. Observe que o seguinte, C alfa I de C é diferente de zero, implica que o I alfa I é diferente de zero. Então, essa implicação é assim que a gente provou, que a soma direta é um subespaço vetorial, é fechado para o produto por escalar, no produto direto, o suporte de C alfa está contido no suporte de alfa. E esse daqui também é finito. Então, a gente vai aplicar a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Essa soma é a mesma se eu pegar o I variando no próprio suporte de alfa. C alfa I VI. Por que isso é verdadeiro? Pode ocorrer de ter mais parcelas aqui? Pode. Pode ocorrer. Porque, de fato, esse conjunto aqui é potencialmente maior do que esse. Contém esse. Só que as parcelas que estão a mais são nulas. São nulas porque os caras que estão aqui e que não estão aqui são tais que o C alfa I é zero. O C alfa I é zero. Então, nesse caso, por conta disso vale essa soma. Aí, agora, como eu estou numa soma finita, aí a gente pode usar algumas propriedades. Primeira coisa é que isso daqui eu vou continuar variando no mesmo conjunto aqui embaixo. Por uma das propriedades espaços vetoriais, isso é C multiplicado pelo vetor alfa I VI. Aí, como eu estou numa soma finita, eu posso usar o processo inverso de distribuir, que é colocar em evidência. Então, isso daqui é C vezes essa soma. Opa, aqui o I varia no suporte primeiro. Alfa I VI. Aí, agora sim, isso aqui é C por definição essa soma aqui. Alfa I VI. Então, por exemplo, nós acabamos de provar e aí, por definição, isso aqui vai ser C Φ de alfa. Certo? Então, Φ de C alfa é C Φ alfa. Então, por exemplo, nós acabamos de provar agora que pelo que nós definimos dessa notação, faz sentido eu considerar isso daqui. Eu posso colocar em evidência não é infinitamente, mas é sem me preocupar se esse I aqui é infinito ou não. Agora, o que nós fizemos foi provar isso daqui. Que o C pode ser colocado em evidência com essa notação variando num conjunto arbitrário. Variando num conjunto arbitrário. Então, provamos que FI é uma transformação linear e acabou, né? Porque isso aqui prova... Deixa eu só ver a cor que eu puxei a afirmação que foi esse rosinha bonito. Então, isso aqui fecha a afirmação de que FI é uma transformação linear. Nós já sabemos que é uma objeção, portanto, FI é um isomorfismo linear. E anteriormente a gente já tinha visto que essa objeção satisfaz levar o iésimo termo da base canônica no VI, né? Com essa indexação fixada lá em cima. E aí, como duas transformações lineares que são iguais numa base vão ser iguais em tudo, então, essa unicidade aqui é imediata por isso. E aí, um corolário, se você tem um espaço vetorial de dimensão finita N, então, V é isomorfo ao KN. Eu não lembro se eu defini essa anotação, isso aqui significa K isomorfo, né? Ou isomorfo como espaço vetorial sobre K. Então, é isso que significa essa anotação. Então, se eu tiver um espaço vetorial qualquer de dimensão N, o V é isomorfo ao KN. porque aí a função Φ lá da última proposição vai ser isso daqui. Como aqui é finito, então, a gente pode escrever assim, α1 até αN. Uma descrição mais simples. E aqui, é a combinação linear. Se eu tiver uma base com N elementos, que eu chamar de V1 até VN, com essa indexação, pelo conjunto 1 até N, pronto. Aquela Φ é esse... Aí não precisa nem de considerar I pertencente a I, você já pode fazer I variando de 1 até N mesmo. isso daqui é um isomorfismo K linear. Certo? Então, por exemplo, o RN a menos de isomorfismo é o único espaço vetorial real de dimensão N. Então, por isso que é importante a gente estudar o RN e estudar o KN, que é o espaço afim N dimensional sobre o corpo K. Porque estudando bem ele, a gente compreende, em certo sentido, qualquer espaço vetorial com a mesma dimensão do ponto de vista da categoria de espaços vetoriais, pelo menos. E agora, nessa proposição, pessoal, parece que tem bastante informação aqui, mas não é. A gente vai mostrar nessa proposição que quando eu considero o produto direto de um corpo consigo mesmo em alguma cardinalidade, não importa muito qual é o conjunto que eu estou escolhendo. Basta que eu tenha a cardinalidade definida. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, se eu tenho dois conjuntos I e J que eu vou usar para usar a cardinalidade deles para multiplicar ou para tomar o produto direto do corpo K por ele mesmo nessa cardinalidade, meu Deus, que monte de coisa. Se tem uma objeção entre esses dois conjuntos, então, o produto direto do corpo K na cardinalidade de J é isomorfo ao produto direto do corpo K na cardinalidade de I, já que eles têm a mesma cardinalidade. Então, se você tem dois conjuntos de índices com a mesma cardinalidade, os produtos diretos vão ser isomorfos. Então, não importa muito qual você pega do ponto de vista algébrico no nosso contexto. E aí, a gente consegue um isomorfismo que é explícito. Se você pega uma sequência indexada por J dessa forma, αJ com J em J, eu posso considerar, eu posso usar essa objeção para criar essa sequência aqui. αíndice Φ de I que continua em J, então, isso daqui, pertence a K mesmo. E aí, eu faço o I variar em I. A gente vai mostrar que isso aqui é um isomorfismo linear e a inversa dela é justamente a transformação linear induzida pela inversa do Φ, que é o Φ a menos 1. E que faz exatamente esse papel. Pega uma sequência βI e leva em β Φ a menos 1 de J com J pertencente a J. Então, aqui, a gente não vai nem mostrar. A gente só precisa mostrar que essa transformação aqui ela é linear, que a fístra, ele é linear e a gente consegue mostrar que essa função definida dessa forma é uma inversa para essa daqui. Então, se é uma inversa ela vai ser uma objeção. E aí, portanto, ela vai ser a fístra, ela vai ter que ser um isomorfismo, porque se ela é uma transformação linear que tem inversa, então é uma objeção, portanto, vai ser um isomorfismo linear. E aí, além disso, esse isomorfismo entre os produtos diretos acabam produzindo para nós um isomorfismo entre as somas diretas. Então, em particular, as somas diretas também vão ser isomorfas a partir desse isomorfismo. Tá bom? E aí, esse item B é imediato no sentido de se você fixar a base canônica aqui do KJ denotar por EJ e B', E'I com I variando em I, sendo a base canônica do KI, essa fístra leva a base canônica do KJ soma direta na base canônica do KI soma direta. Então, o trabalho que ela faz é exatamente esse daqui. Isso aqui é bem imediato pela definição da função aqui, não tem nem muito o que fazer. Vou mostrar, então, que fístra é uma transformação linear primeiro. Então, vou pegar aqui dois elementos que estão no domínio, vamos ver aqui, é alfa, vou precisar de escolher uma outra letra que o beta eu estou usando para o KI. Então, vou pegar alfa, alfa, J, com J pertencente ao J, vou pegar lambda, 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 J, J pertencente a J, deixa eu colocar uma vírgula aqui que vai ficar melhor, dois elementos no produto direto e C, aqui uma constante, um elemento no corpo K. Vamos ver se a gente já consegue fazer de uma vez. Então, daí, o que vai ser o fi estrela do C alfa mais lambda? Isso daqui, por definição, vai ser o fi estrela pela definição das operações usuais que a gente trabalha nesse conjunto de funções, sequências, são funções, antes de tudo. isso daqui, então, é C alfa, J, mais lambda, J, com J variando em J, certo? Aí, o que o fi estrela faz? Ele troca o índice J por fi de I. então, aqui vai ser o C alfa, fi de I mais o lambda fi de I e aí, agora, a gente faz isso variar, a gente faz o índice variar no conjunto de índices I, certo? E agora, pelas operações usuais aqui nesse produto direto, isso daqui é precisamente o C alfa, fi de I com o I variando em I mais o lambda, fi de I com o I variando em I. Aí, por definição, isso daqui, então, vai ser C, isso daqui é precisamente o que a gente definiu como fi estrela de alfa, mas, isso aqui é precisamente o fi estrela do lambda. Então, acabou, certo? Então, o fi estrela, de fato, é uma transformação linear, isso é bem tranquilo. Agora, a gente quer mostrar que a composta do fi estrela com o fi a menos 1 estrela que foi definida dessa forma, resulta na identidade. Então, vamos lá, vamos mostrar primeiro que o fi a menos 1 estrela composto com o fi estrela, isso tem que ser a identidade de quem? Vamos lá, saia daqui, levou aqui, KJ. Então, isso tem que ser a identidade do KJ. Opa, identidade do KJ. Então, para fazer isso, vamos lá, seja alfa igual a alfa J com J pertencente a J, qualquer. Então, vamos aplicar essa composição no alfa para ver se resulta no próprio alfa. Então, bem tranquilo, é só uma continha, chega a ser boba. Vamos lá, o fi estrela de alfa faz o que? Então, deixa eu colocar o fi a menos 1 estrela quietinho desse lado, aí ele aplica, ele faz o que? Bom, ele vai aplicar nesse cara aqui, alfa, fi de i, com i variando em i. Certo? Isso. aí vamos entender o que o fi a menos 1 estrela faz. O fi a menos 1 estrela faz, o que ele faz? Ele pega uma sequência desse tipo, se vocês quiserem entender melhor o que vai acontecer, eu acho que vai ficar mais fácil a gente entender assim, eu vou chamar beta i do alfa, fi de i para todo i pertencente a i. Assim vai ficar mais fácil. porque olha só, isso daqui vai ser o que? Vai ser então o fi a menos 1 estrela, é boba, mas a gente tem que fazer, tem que ter um cuidado aqui, do beta i, i pertencente a i, aí vamos lá, aí por definição do fi a menos 1 estrela, isso vai jogar no beta fi a menos 1 de j, beta fi a menos 1 de j, j com j pertencente a j, certo? Aí, segundo essa definição, se eu pegar um j qualquer e aplicar e tomar o i como fi a menos 1 de j, então olha só, o beta fi a menos 1 de j é o que? No lugar do i, eu coloco o i aqui dentro, no alfa, dentro do fi, então isso daqui é o alfa fi do fi a menos 1 de j, certo? Agora, fi de fi a menos 1 de j é o j, porque fi é uma objeção, então beta fi a menos 1 de j é o alfa j, então isso daqui é o alfa j, com j variando em j, que é justamente o alfa, certo? Então olha aqui, a composta dessas duas, aplicada em alfa, deu o próprio alfa, então é a identidade, então isso fecha a demonstração dessa igualdade, e aí a outra é muito análoga, a outra você vai usar que fi a menos 1 de fi do i é igual a i, então a outra eu vou deixar como exercício aqui para vocês, mas é bastante análoga, eu vou colocar assim, analogamente, aí vocês escrevem, então analogamente, o fi estrela, composto com fi a menos 1 estrela, isso é a identidade agora do k i, certo? Do k i, certo? Então acabou, então isso fecha a demonstração de que o fi estrela é um isomorfismo k linear, certo? Logo, fi estrela é um isomorfismo k linear, porque nós mostramos, por que que isso fecha? Porque nós mostramos que fi estrela é uma transformação linear e encontramos a inversa, encontramos uma função inversa, essa função inversa vai ser linear também, pelo que nós já vimos na última aula, então fi estrela é um isomorfismo k linear. Aí agora o item A, aqui é simples mostrar que o fi estrela de k j é igual ao k i, porque olha só, se você pega, vamos lá, vamos provar isso aqui, item A, vou mostrar primeiro para vocês que o fi estrela do k j, soma direta agora, está no k i. Então vamos lá, se você pega um alfa qualquer aqui, alfa, alfa j, com j, pertencente ao j, aqui na soma direta, então você sabe que o suporte aqui de alfa é finito, então o que acontece, eu tenho que olhar para o suporte disso, o suporte do fi estrela aplicado no alfa, certo? Esse suporte tem que ser finito, porque se esse suporte for finito, ele vai estar na soma direta do corpo k, na cardinalidade do i. Só que esse suporte é o que? Isso é o conjunto de índices i para os quais o alfa, fi de i, lembra que o fi estrela de alfa faz o que? Vamos lá em cima para ver de novo. É alfa, fi de i, com i variando em i. Então, o suporte dessa coisa são os i's que estão no conjunto i, tais que isso daqui acontece. Isso daqui é diferente do zero do corpo k. Só que se isso aqui acontece, então, olha só o que vai acontecer, que o fi de i pertence ao suporte de alfa, certo? Já que o alfa, fi de i é diferente de zero, para todo i pertencente ao suporte do fi estrela de alfa. Tudo bem? Agora, isso aqui está dizendo o que, então? Que o i pertence à imagem inversa do suporte de alfa para todo i pertencente ao suporte do fi estrela de alfa. Isso aqui está nos dizendo, pessoal, que dado um i nesse conjunto, ele está nesse conjunto. Então, isso aqui está dizendo que o suporte do fi estrela de alfa está contido no fi a menos um do suporte de alfa. Só que fi a menos um é uma objeção. Como o suporte de alfa é finito e fi é uma objeção, então, fi a menos um também é finito. Certo? E como? O suporte de alfa é finito porque a gente pegou alguém na soma direta do kj? O suporte de alfa é finito e fi é uma objeção? Então, o fi a menos um do suporte de alfa também é finito. Agora, se esse cara que é finito e essa inclusão ocorre, vai ocorrer também é que o suporte do fi estrela de alfa é finito. E aí, se esse suporte é finito, isso aqui é um subconjunto de i, né? Então, o fi estrela de alfa pertence à soma direta do corpo k na cardinalidade de i. Então, isso mostra essa inclusão. E aí, de maneira análoga, se você aplicar o que a gente fez agora para o fi a menos um estrela, analogamente, você tem isso daqui. É a mesma conta, só trocar a objeção de lugar. O fi a menos um estrela da soma direta do k na cardinalidade do i está contido na soma direta de k na cardinalidade do j. Só que nós vimos que isso daqui, o que nós provamos anteriormente, é que a induzida pela inversa é a inversa da induzida. Então, isso daqui está dizendo que o fi estrela a menos um do ki está contido no kj. E aí, como esse cara aqui é uma objeção, fi estrela é um isomorfismo, então, em particular, isso aqui é uma objeção. Então, vai valer que o ki está contido no fi estrela, você pode passar esse cara para o outro lado, quando ele é uma objeção. Fi estrela do kj. Então, a gente tem essas duas inclusões. Eu tenho essa inclusão e eu tenho a inclusão contrária aqui, que a gente acabou de provar. Então, a gente tem igualdade. logo, o fi estrela, esse isomorfismo entre os produtos diretos também produz para nós um isomorfismo entre as somas diretas. Já que essa igualdade aqui ocorre, eu posso, então, restringir. Olhar para fi estrela restrito ao kj e eu posso restringir logo na imagem também. Então, isso daqui, já que o fi estrela é um isomorfismo, isso daqui também vai ser um isomorfismo. Aqui pega um alfa e leva em fi estrela alfa. Isso aqui é um isomorfismo. Claro, porque é restrição, eu estou restringindo na imagem também, então isso daqui continua sendo um isomorfismo k linear. Certo? Então, acabou. Então, isso mostra o item A. O item B é imediato, o que leva a base canônica e do outro eu vou deixar para vocês checarem, mas é absolutamente imediato. Tudo bem? Então, provamos essa proposição. Vou deixar o item B aqui um pouquinho mais na tela para vocês verem o que vocês têm que fazer, mas é bem fácil, só provar essa igualdade aqui, bem tranquilinho. Se vocês tiverem algum problema é só falar nos comentários que eu dou uma luz, mas eu acho que vocês não vão ter problema nenhum. E aí vocês devem estar pensando para que a gente perdeu tanto tempo na última proposição. É um resultado bonito e tal, mas e aí? Para quê? Para que mexer com isso? Porque, pessoal, a gente vai provar um resultado fantástico, que mostra como que a dimensão no contexto dos espaços vetoriais é uma informação muito profunda do espaço vetorial. A ponto de nós provarmos o seguinte, nós vamos mostrar que dois espaços vetoriais são isomorfos se e somente se eles têm a mesma dimensão. Isso no problema de classificação, em qualquer área da matemática que a gente costuma chamar de um invariante completo. O invariante, por exemplo, a dimensão é um invariante porque quando você pega dois caras isomorfos, o fato deles serem isomorfos torna invariante a dimensão. A dimensão é um conceito invariante por isomorfismos. Agora, você disse que uma coisa, aí é filosofia, dentro do contexto da matemática, é um invariante completo quando você obtém a recíproca. Ou seja, quando esse invariante, quando você mete esse invariante em dois personagens e eles dão a mesma coisa, isso implicar que os objetos que você está coletando essas informações vão ser isomorfos nesse ambiente que você está trabalhando. Por exemplo, a quantidade de elementos num grupo é um invariante, porque se você pega dois grupos isomorfos, eles têm a mesma quantidade de elementos, mas não é um invariante completo, porque você pode ter dois grupos com a mesma quantidade de elementos, mas eles não serem isomorfos. Por exemplo, você pode pegar o Z conscentrado pelo ideal gerado por 6, o famoso Z6, e o S3, o grupo de permutações de três elementos. Eles têm a mesma quantidade de elementos, mas eles não são isomorfos como grupos. Então, não é sempre que um invariante é um invariante completo. A dimensão é um invariante completo na categoria dos espaços vetoriais. Isso é fantástico. Então, que a dimensão é um invariante, isso é bem tranquilo até, pelo que nós já provamos das coisas que nós vimos. Mas a volta, para provar a volta, a gente usa essas coisas que nós acabamos de fazer. Então, não foi à toa que eu trabalhei, por exemplo, em classificar qualquer espaço vetorial como a soma direta na cardinalidade da sua dimensão, justamente porque nós vimos que se você tiver uma objeção entre dois conjuntos, os produtos diretos e as somas diretas envolvidas como espaços vetoriais são isomóffos. Então, a gente vai usar isso tudo agora. E aí, neste caso, no caso em que nós temos dois espaços vetoriais isomófos, a gente consegue mostrar que quando, já que eles são isomófos, eles têm a mesma dimensão, se eu usar, eu posso usar o mesmo conjunto, I, eu vou conseguir encontrar um conjunto I cuja cardinalidade expressa a dimensão dos dois, certo? E aí, expressando duas bases arbitrárias de V e W, a gente sempre vai conseguir na verdade um isomorfismo entre V e W que leva uma base na outra. Então, fixadas duas bases arbitrárias entre V e W, sabendo que eles têm a mesma dimensão, a gente consegue um isomorfismo que leva uma base na outra. Então, você tem um monte de isomorfismos, na verdade. Para cada escolha de bases que você faz, você tem um isomorfismo que vai fazer esse papel que você quer. Então, vamos lá, vamos provar esse teorema que é fenomenal. A ida dele é bem tranquila, aí na volta eu já vou provar tudo de uma vez só. Então, vamos lá. Na ida, se eu tenho dois espaços vetoriais isomófios, então, por hipótese, por hipótese, existe um isomorfismo K linear, essa ida é bem rapidinho, K linear, vou chamar de T, por que não? De V em W. vou pegar uma base de V, sempre existe, então, seja B uma K base de V. Pelo que nós vimos hoje, T no isomorfismo linear, então, ele leva base em base. Então, T de B é uma K base de W. Certo? Agora, um outro detalhe que nós temos é o seguinte, T sendo um isomorfismo linear, ele é uma objeção, e objeção preserva a cardinalidade. Então, como T é uma objeção, então, a cardinalidade do conjunto B é a mesma coisa que a cardinalidade do T de B. Só você pegar essa função e restringir na base B e restringir o contradomínio ao T de B. Pronto, isso continua sendo uma objeção. Só que, o que é a cardinalidade de B? B é uma base de V, então, isso mede exatamente a dimensão do espaço vetorial V. E o que é a cardinalidade do T de B? T de B é uma base de W, então, essa cardinalidade média é a dimensão de W. Pronto, acabou. Então, espaços vetoriais isomorfos têm a mesma dimensão. Tranquilo, né? Agora, vamos para a volta, a volta que é o mais legal. Agora, o que eu sei? Eu sei que esses dois espaços vetoriais têm a mesma dimensão, certo? Então, é isso que eu tenho por hipótese. Então, por hipótese, dimensão de V sobre K é igual à dimensão de W sobre K, certo? Então, eu vou mostrar para vocês que tem o mesmo conjunto que indexa, que indexa duas bases arbitrárias de B. Então, eu vou tomar, seja B uma K base de V, deixa eu escrever ela logo indexada, né? uma K base de V indexada por I, certo? E seja C uma K base de W, que eu não coloquei indexada ainda, mas eu vou mostrar para vocês que tem como indexar por esse mesmo I. Como é que a gente faz isso? É muito simples, ó. Observe o seguinte, qual é a cardinalidade do conjunto C? Isso é a dimensão de W sobre K, certo? Agora, por hipótese, a dimensão de W sobre K é a dimensão de V sobre K. Agora, a dimensão de V sobre K é a cardinalidade de alguma base. Por acaso, essa é a cardinalidade de B. Só que B está indexado por I. Então, a cardinalidade de B é precisamente a cardinalidade de I. Então, a cardinalidade de C é igual à cardinalidade de I. Isso implica que existe uma bijeção, que eu vou chamar aqui provisoriamente, porque eu não vou usar muito depois, de gama. Existe uma gama que é uma bijeção entre o I e o C. Então, é só a gente chamar aqui, vou chamar de WI como sendo o gama de I. Pronto. Isso aqui indexa a base C por meio de gama, por meio dessa objeção. Logo, C pode ser indexado assim, como WI e pertencente a I. É uma K-base de W indexada por I. Certo? Porque aqui, pessoal, na volta, a gente quer mostrar que a igualdade das dimensões implica em que os espaços são isomófos. Mas eu já quero mostrar tudo de uma vez. Eu vou mostrar que se as duas dimensões são iguais, esses caras são isomófos, mas mais do que isso, a partir dessas duas bases arbitrárias, eu consigo um isomorfismo linear entre V e W que leva a base B na base C. Ou seja, que leva cada VI no WI. É melhor ainda. Não é nem que leva B em C, é que leva o iésimo termo de B no iésimo termo de C. É mais forte ainda. Em particular, eles vão ser isomófos quando eu construí essa transformação linear e esse isomorfismo linear. Então, agora a gente já tem todos os ingredientes que a gente precisa. Porque, olha só, nós já vimos que essas duas transformações lineares aqui são isomorfismos lineares. Eu vou dar nomes diferentes aqui porque a gente tem duas bases diferentes. Mas eu vou chamar, então, aqui de ΦV o isomorfismo linear entre o KI e o V que pega o αI pertencente a I e leva nessa combinação αI e VI e vou pegar o ΦW que vai na soma direta do K no W que pega esse mesmo cara arbitrário e leva na combinação dos caras da base DW. αI e WI. Nós já vimos que isso daqui é que essas duas funções são isomorfismos K lineares tais que o Φ do EI é igual ao VI aqui é o V, né? ΦV do EI é igual a VI e o ΦW do EI é igual ao WI para todo I pertencente a I. Então, qual é o cenário? A gente tem aqui o KI em comum aí aqui eu tenho o V e aqui eu tenho o W. Eu tenho um isomorfismo daqui para cá e eu tenho um isomorfismo daqui para cá e eu quero construir um daqui para cá. Muito fácil. Eu olho para a inversa desse que continua saindo isomorfismo e componho com esse daqui. Aqui eu tenho o ΦV, né? E aqui eu tenho o ΦW. Então, quando eu pegar a inversa do ΦV e compor com o ΦW a composta de dois isomorfismos ainda é um isomorfismo. Por quê? Isso é imediato porque nós já sabemos que a composta de duas transformações lineares é linear. Certo? Agora, nós já sabemos que a composta de funções injetivas ainda é injetiva e a composição de funções sobrejetivas ainda é sobrejetiva. Então, a composição de bijeções é uma bijeção. A gente já sabe disso. E como o isomorfismo é uma transformação linear que é uma bijeção e essas duas condições são invariantes por composição, então a composição de isomorfismos continua sendo um isomorfismo. Então, olha só o que vai acontecer. Qual é a T que eu estou procurando aqui na volta? Vou definir o T assim. Defina T de V para W como sendo a composta da inversa do FI V porque o FI V vai lá no... sai do... o FI V sai daqui e vai para o V, né? Eu quero que saia do V. Então, eu quero... vou pegar a inversa e vou compor isso com FI W. Isso daqui é um isomorfismo linear. Então, já mostramos que eles são isomorfos, certo? Essa parte nós já mostramos agora. Isso aqui é um isomorfismo K linear. E mais. Agora, a gente vai mostrar que T de VI é o WI. E para todo I pertencente a I, a gente tem o seguinte. O que é o T do VI? T do VI é o FI W do FI V a menos 1 do VI. Agora, o FI V faz o quê? O FI V do EI é o VI. Então, como isso é uma objeção, a inversa do FI V aplicado no VI dá o EI. Então, isso daqui é o FI W do EI. E o FI W do EI leva a onde? No WI. Pronto. Isso aqui acontece para todo o I pertencente a I. E isso fecha a demonstração do nosso teorema. Fantástico, lindo e maravilhoso. Esse teorema é um dos mais bonitos dentro da álgebra linear. Então, a dimensão de um espaço vetorial é o que nós chamamos de invariante completa. E assim, é muito forte o resultado que a gente tem. Porque, além de a gente conseguir um isomorfismo, você consegue um isomorfismo brincando com duas bases fixadas do jeito que você quiser. Então, você consegue vários isomorfismos à medida que você até pega essas bases em outra ordem. No caso finito, que no futuro é o que a gente vai mais usar, você consegue vários isomorfismos à medida que você troca a ordem das bases. Mesmo com a mesma base, o mesmo conjunto, se você reordena, você consegue um outro isomorfismo também. Então, é fantástico. Lindo, 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 lindo. Meu Deus. Daqui a pouco, eu quero aplicar o que a gente acabou de provar num exemplo muito legal, muito bonito, que eu não vou estragar a surpresa por enquanto, não. Mas, para falar desse exemplo bonito, a gente precisa só entender como é que a gente induz uma estrutura de espaço vetorial num cara que já é um espaço vetorial sobre um corpo, só que olhando para um subcorpo dele. Então, primeiro, só dando uma relembrada para você que nunca viu extensões de corpos. Se a gente tem uma extensão de corpos, L e K, lembra que dizer que L e K é uma extensão de corpos, isso diz, isso é apenas dizer que K e L são corpos e K, então, assim, são duas coisas, né? K e L são corpos e K é um subcorpo de L. Então, isso quer dizer, claro, né? O K tem que estar contido em L e a estrutura do corpo K é induzida pela estrutura do corpo L. Ou seja, as operações do corpo K são as operações do corpo L restritas a ele. Certo? E aí, toda extensão de corpos dessa forma já nos dá naturalmente uma estrutura de espaço vetorial em L sobre o corpo K. Porque a soma em L vai ser a soma do anel L, do corpo L, e o produto por escalar eu posso pegar o produto que eu tenho em L, ele é um corpo, né? Eu posso colocar o K aqui, e restringir essa partezinha que é o corpo K. Alfa, sei lá, B, levar aqui em alfa vezes B, onde esse vezes é o produto do anel mesmo, de L como um anel, como um corpo, na verdade. Certo? Então, isso daqui traz uma estrutura natural de espaço vetorial em L sobre K. Então, toda extensão de corpos induz no corpo maior, digamos assim, uma estrutura de espaço vetorial sobre o corpo menor. Ponto. Então, é só para a gente relembrar como que a gente faz isso. Aí agora, vamos supor, ainda nesse contexto, que você tem um espaço vetorial sobre L. Um espaço vetorial sobre L. Certo? Então, isso quer dizer que você tem uma estrutura de soma, uma operação de soma, e um produto por escalar, que pega um elemento de L e um elemento de V e associa um vetor em V. Certo? Aí, como é que você enxerga naturalmente o espaço vetorial sobre L como um espaço vetorial sobre o K? Muito simples. Você pode olhar para essa operação que está definida em L cartesiano V e restringir ao corpo K no sentido de restringir aqui. Como é que você define essa operação alfa V? O seu alfa V aqui, ele é definido como esse alfa V que é a mesma coisa. A lei de formação é a mesma. Então, como aqui em cima já satisfaz aquelas quatro propriedades que são necessárias para que uma coisa seja considerada um espaço vetorial, essa restrição vai satisfazer as mesmas propriedades porque já vale L, já vale no maior, então vale no restrito também. Certo? Então, isso daqui introduz em V uma estrutura natural de espaço vetorial sobre o K. Então, essa inclusão do corpo K no corpo L como subcorpo induz uma estrutura de espaço vetorial sobre o K esse produto por escalar. Porque a soma é a mesma, na soma a gente não mexe em nada, a operação é rigorosamente a mesma. Um exemplo rápido disso, sei lá, você pode considerar o corpo dos complexos e olhar para o C2 que seria o plano complexo, não é o complexo visto como um plano, mas na verdade são os pares ordenados A e B com A e B complexos. É claro que isso daqui é um espaço vetorial complexo, ele é um espaço vetorial sobre o C. KN é um espaço vetorial sobre o corpo K para todo o corpo K e para todo N. Então, você pode pegar o N igual a 2 e você pode pegar o K como sendo o corpo dos complexos. E aí, a gente já sabe, por exemplo, que a dimensão dos complexos sobre o C isso é 2, porque a dimensão de KN sobre K é N. Você tem a base canônica. Isso daqui, 1, 0 e 0, 1 é uma C base do C2. Certo? Agora, R é um subcorpo dos complexos. Então, você pode olhar também para isso daqui. Para essa operação, ao invés de você olhar para o C, você pode olhar para essa operação de produto por escalar restrita e faz isso daqui. Um alfa real multiplica por um vetor AB em C2. O que você vai fazer? Você pega alfa A, alfa B. Pronto. Isso daqui também é exatamente o que nós fizemos no caso geral. Isso aqui induz uma estrutura de R espaço vetorial. só que agora, quando você faz isso, algumas coisas mudam. Por exemplo, esse conjunto aqui agora, 1, 0 e 0, 1 não é uma R base de C2. Não é. Porque olha só, por que ele é uma C base? Se você chamar isso aqui de E1 e isso aqui de E2. Ele é C base, se você pega um AB qualquer em C2, naturalmente isso daqui é o AB é AE1 mais BE2. Certo? Só que nessa combinação linear, você está pegando coeficientes complexos. Quando eu trabalho em C2 como espaço vetorial sobre R, isso daqui eu já não posso fazer. Considerando C2 como R espaço vetorial. Se eu quiser considerar como espaço vetorial complexo, beleza. está certo isso daqui. Só que o ponto é o seguinte, por que isso daqui não é uma R base? Porque, por exemplo, esse conjunto, esse vetor I1, ele pertence ao C2. Certo? Ele pertence ao C2. Mas eu não consigo escrever I1 como uma combinação linear do E1 e E2 com coeficientes reais. Porque isso daqui é I E1 mais 1 E2. Isso é uma combinação linear desse vetor? É, só que é uma combinação C linear. Porque os coeficientes aqui não estão em R. O 1 até está, mas o I não está. Tá bom? Agora, para a gente corrigir esse problema, o que você faz? O que você consegue provar, na verdade, é que se eu quiser encontrar uma base do C2 como R espaço vetorial, a gente tem que acrescentar uns termos aqui, que vão ser esses, I0, 0I. Porque esses caras aqui agora, eles são R linearmente dependentes. Vou deixar vocês provarem isso. Isso aqui é R linearmente independente. Não é C linearmente independente, mas é R linearmente independente. se você pegar uma combinação desses quatro vetores com coeficientes reais dando zero, os coeficientes reais que você tomou vão ter que ser iguais a zero. Vão ter que ser iguais a zero, vou deixar vocês provarem isso. E além de ser R, L, I, eles formam um conjunto gerador do C2 como R espaço vetorial. Se você pega um AB qualquer em C2, esses caras podem ser escritos aqui, eu vou escrever como Z1 e Z2 agora, vai ficar melhor, Z1 e Z2 em C, eu já teria que ter escrito Z1 e Z2 desde o início. Número complexo é Z, não é A e B. Se você pega caras desse tipo, cada ZI desse pode ser escrito assim, ZI aqui é um problema, ZJ, o I é o número imaginável. Cada ZJ desse pode ser escrito como AJ mais BJI, onde os As e os Bs são números reais. Certo? Esses Z1 e Z2 vão ser o que? Vai ser A1 mais AB1I, depois A2 mais B2I. Aí você quebra isso assim, como soma as partes reais primeiro, A1, A2 mais B1I, B2I. Aí você quebra isso assim, se você quiser. A1 E10, que é isso daqui, vou colocar o vetor mesmo, 10, A1, 10, mais A2, 01, aí aqui, mais B1I, mais B2I. Então, para considerar o C2 como um R espaço vetorial, a gente precisa de quatro vetores. Então, ao mesmo tempo que a dimensão do C2 sobre o C é 2, a dimensão do C2 sobre o R é 4. E o que nós vamos provar agora no próximo resultado é que aqui apareceu 2 vezes 2, não foi à toa, é porque esse 2 aqui é justamente o grau da extensão. Lembra que o grau de uma extensão de corpos, deixa eu colocar aqui em cima, o grau de uma extensão de corpos é definido exatamente como já que uma extensão de corpos define em L uma estrutura de espaço vetorial sobre K, então eu posso pensar no cardinal dado pela dimensão de L como K espaço vetorial. Isso é o que a gente chama de grau da extensão. Então, aqui esse 2 é justamente porque o grau da extensão de C para o R é 2. Os complexos é esse conjunto aqui, 1i, isso é uma R base de C. Isso é fácil, porque todo número complexo é da forma A mais Bi e da forma como os complexos são construídos, se você tiver A mais Bi dando 0, as partes real e imaginário vão ter que ser 0 também, que é A e B. Então, com isso você tem a independência linear e o fato do C ser gerado por R. Então, a gente vai provar isso aqui no geral, que basicamente como é que você, como que você passar por um subcorpo afeta na dimensão do espaço original. Você tinha um espaço vetorial sobre C que tinha dimensão 2, agora, quando eu olhei para esse mesmo espaço vetorial sobre um subcorpo dele, a dimensão aumentou. O que nós vamos ver agora é que esse termo que aumenta a dimensão sempre vai ser dado pelo grau da extensão dos corpos envolvidos. Então, essa é a proposição. Se a gente tiver uma extensão de corpos quaisquer, de L para K e ver um L espaço vetorial, então, nós já vimos que o fato de V ser um espaço vetorial sobre L e K ser um subcorpo do L já introduz em V naturalmente uma estrutura de espaço vetorial, então, é com essa estrutura que a gente está falando aqui agora. Se eu tiver uma base de L descrita dessa forma, beta I indexada por um conjunto I e C uma base VJ com J variando em J uma base de L, então, quando eu multiplicar o escalar beta I que está em L pelo vetor VJ que está em C, quando eu fizer todos esses produtos possíveis, isso vai me dar uma K base de V. E, além de me dar uma K base, a quantidade de elementos que tem nessa base é a cardinalidade do produto cartesiano de I com J, que é, por sua vez, a cardinalidade de I. Já que I está indexando uma base de L sobre K, essa cardinalidade é o grau da extensão e a cardinalidade do C, que é uma base de V sobre L, a cardinalidade disso mede a dimensão de V como espaço vetorial sobre L. Então, a dimensão de V sobre K é o cardinal dado pelo grau da extensão de L sobre K vezes o cardinal dado pela dimensão de V sobre L. Tudo bem? Então, vamos provar esse resultado. Observe que é uma proposição que generaliza o que nós fizemos ali anteriormente porque ele engloba também os casos finitos, onde as cardinalidades vão ser expressas por números naturais. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente mostra é que esse conjunto aqui, de fato, ele é um gerador. certo? Então, vamos mostrar primeiro que esse conjunto aqui é um K gerador de V. Certo? Como é que a gente prova isso, então? Vamos lá. Vamos pegar um elemento qualquer em V, então. Bem tranquilo, hein? Seja V pertencente a V. Aí, eu sei que o C é um gerador, né? Então, como o C é um K gerador, é uma base, na verdade, mas como é um gerador, é um L gerador, né? C é um L gerador porque é uma L base. Então, podemos escrever V como sendo uma soma assim, deixa eu usar um índice aqui, L de 1 até R, aí, λL vezes um V é J, né? Então, JL. Então, estou escrevendo o V como uma combinação linear de termos em C, só que é uma combinação L linear, né? Onde os L aqui é um número natural e λL pertence ao L para todo L de 1 até R. Certo? Aí, esses caras estão em L, certo? E L, eu tenho uma base de L sobre o K. Eu preciso de, já que eu quero mostrar que é um K gerador, precisa ser uma combinação linear por termos do corpo K. para cada L, então, para cada L de 1 até R, podemos escrever, como o λL está em L, podemos escrever λL como sendo uma combinação linear de termos dos betas, certo? Então, a gente pode escrever isso aqui como uma combinação linear assim, deixa eu colocar o L fixado aqui, I, I não é uma boa não, sei lá, T, αTL, aí aqui eu preciso dos betas, então, eu vou colocar beta e T, isso, a minha variável aqui é o T, onde o T varia de 1 até um certo, bom, não precisa ter a mesma quantidade para todo mundo, fica um pouquinho pesada a anotação, mas até um certo RL, pode ser assim, RL, acho que não tem problema não, R não, SL, isso, tudo bem? Aí, o que vai acontecer então? Ah, tá, onde os αTL, os αTL pertence a K, onde αTL pertence ao corpo K, o L está fixado aqui para cada L, para todo o T, de 1 até esse SL, que mede a quantidade de elementos que eu preciso dos betas para escrever o λL como combinação linear desses caras, não precisa ser o mesmo para todo mundo, por isso que eu coloquei um índice L aqui nesse SL, mas isso pode soar que dificulta as coisas, mas não, porque olha só o que vai acontecer, logo, o V, que é essa soma aqui, L de 1 até R, λL, V, JL, aqui vai entrar então a soma de L de 1 até R, aí nos λL aqui entra esse somatório, αTL, opa, αTL não está no índice não, peraí, αTL, beta e T, onde o T varia de 1 a SL, aqui tem o V, ah tá, isso tudo está multiplicando, os V, J, L, isso, aí no fim das contas vai ser esse somatório duplo, de L de 1 até R, aqui um outro somatório de T de 1 até o SL, que multiplica o αTL, esse elemento aqui, beta e T, V, J, L, isso, isso, agora isso daqui, pertence ao D, que é o conjunto, aqui ó, é o conjunto beta e V, J, aqui ó, beta e T, J, L, isso pertence ao D, e isso daqui, pertence ao corpo K, então isso daqui é uma combinação linear de elementos que estão no conjunto D, então essa coisa toda aqui ó, tá no subespaço gerado, subespaço sobre K, né, vamos colocar aqui ó, sobre K, no subespaço gerado por D, certo? Então acabou, então isso mostra que D é um gerador de V sobre K, sobre o corpo K, pra gente contar direitinho quantos elementos tem na, tem na, nessa candidata base D, a gente vai mostrar que essa função aqui ó, que associa cada índice I, J, ao termo em D, beta e V, J, isso daqui é uma objeção, que ela é uma sobrejeção, é imediato pela definição de D, certo? D é descrito dessa forma, então isso daqui já nasce sobrejetivo, tá? Então claramente, gama é sobrejetivo, então a gente só precisa mostrar, a injetividade agora, então vou pegar dois pares ordenados aqui ó, sejam, chamar assim de I1, J1, I2, J2, pertencentes a, I cartesiana J, tais que, o gama do I1, J1, é igual ao gama do I2, J2. A gente quer mostrar que os dois pares ordenados são iguais, então, por definição de gama, isso vai nos dar que o beta I1, V, J1, é igual ao beta I2, V, J2, certo? Aí olha só, o que acontece se o J1 for diferente do J2? Eu quero mostrar que eles são iguais primeiro, o J1 igual a J2, depois eu mostro que isso ajuda a provar que o beta I, que o I1 é igual ao I2. Caso, então, um pequeno absurdo aqui, vamos lá, se o J1 é diferente do J2, olha só o que vai acontecer, então, esses conjuntos, eu acho que eu não escrevi na hipótese, mas é claro, na verdade, eu defini essa notação como indexado, então, elementos J diferentes vão gerar vetores diferentes, então, a gente não usa índices diferentes para o mesmo vetor aqui, no processo de indexação, que não faz sentido. Então, se o J1 é diferente do J2, então, o VJ1 é diferente do VJ2, certo? Então, você tem dois elementos diferentes satisfazendo isso daqui, o VJ1 é diferente do VJ2, o VJ1 e o VJ2 são LI, certo? E isso daqui está acontecendo, beta I1 VJ1, mais, vou jogar para o outro lado, menos beta I2 VJ2, isso é o zero de V, então, como esses caras são LI, os betas vão ter que ser iguais a zero, o beta I1 tem que ser zero, e o menos beta I2 tem que ser zero, que é o zero do corpo L, que é a mesma coisa do zero do corpo K, se o menos beta I2 é zero, o beta I2 também é zero, só que isso daqui é um absurdo, porque esses caras são elementos de uma base, esses caras fazem parte de uma base do L sobre o K, eles não podem ser zero, porque nenhum deles pode, porque qualquer conjunto que contenha o zero, que é o elemento neutro do corpo K, vai ser um conjunto LD, então isso aqui é um absurdo, os betas, esses betas pertencem a uma base, então eles não podem ser iguais a zero, então esse absurdo veio de supor que o J1 é diferente do J2, então, ah, assim, J1 é igual a J2, então, é uma primeira coisa que eu preciso, né, então vamos circular aqui, agora eu tenho que mostrar que o I1 é igual a I2, como é que a gente prova isso? Agora ficou fácil, porque por causa disso, o beta I1 VJ1 não é igual ao beta I2 VJ2, só que o J2 é igual ao J1, então aqui é o mesmo vetor, então o que você vai ter aqui, você vai ter beta I1 menos beta I2 multiplicado pelo vetor VJ1 sendo o vetor nulo, só que esse vetor aqui é diferente de zero, por que ele é diferente de zero, do vetor nulo? Porque ele pertence a uma base, os VJs são parte de uma base do V sobre L, então em particular todos esses vetores aqui são diferentes de zero, então se esse vetor aqui é diferente de zero, e tem um escalar multiplicado por ele que dá zero, o zero do espaço vetorial, é porque esse escalar é o escalar nulo, então beta I1 menos beta I2 é o zero do L, ou seja, o beta I1 tem que ser igual ao beta I2, agora esse conjunto é indexado por I, se eu tenho dois índices que estão resultando no mesmo elemento, é porque esses dois índices são o mesmo na verdade, então pela indexação feita, o I1 tem que ser igual ao I2, então o J1 é igual ao J2 e o I1 é igual ao J2, logo esses pares são iguais então, I1 J1 é igual ao par I2 J2, portanto essa gama é injetiva, então se ela é injetiva e sobre injetiva ela é uma objeção, então por que isso foi útil para a gente? A conclusão intermediária é, a cardinalidade de D então é a cardinalidade desse produto cartesiano, que é o produto dos cardinais, então a gente vai usar isso daqui a pouco, por fim a gente precisa mostrar para finalizar, que D, esse conjunto é K linearmente independente, porque ele vai ser uma base e a gente já sabe até a quantidade de elementos que ele tem, é que eu já coloquei uma sujeira aqui logo para a gente ganhar um tempo, para a gente mostrar que esse conjunto é linearmente independente, beta e Vj com esses índices variando nesse conjunto, a gente tem que pegar uma parte finita desse conjunto, uma combinação linear desses caras, que dá zero, e mostrar que os coeficientes envolvidos precisam ser todos iguais a zero. Nós vimos ali atrás que qualquer combinação linear de termos daquele tipo, pode ser escrita dessa forma, combinação K linear, então pegar uma combinação finita, uma combinação K linear finita de elementos do conjunto D, é tomar algo desse tipo, e a gente vai igualar isso a zero e mostrar que os coeficientes todos precisam ser iguais a zero. Mas aqui vai ser fácil, por mais que a aparência não seja tão simples, mas vai ser simples provar que eles são LIs, porque a gente sabe que tanto o B quanto o C são linearmente dependentes. Então, isso aqui vai nos dar, essa igualdade dando zero, vai nos dar isso daqui. A gente pode olhar para essa soma assim, soma de L de 1 até R, aí, como L está fixado, a gente coloca o VjL em evidência, e escreve o coeficiente que está em L, eu sei que esses vetores são L linearmente dependentes, a gente escreve assim, o que eu escrevi em rosa aqui são os coeficientes, T de 1 até 1SL, αLT, βIT, e isso está multiplicando o VjL, e isso é o zero. Então, aqui, eu tenho elementos, esses elementos pertencem a C, e esses elementos aqui pertencem a L, que os betas estão em L. eu sei que os Vj, o C é L linearmente dependente, então, como isso daqui acontece, e o C é LLI, então, cada coeficiente desse que está em L tem que ser zero. Então, esses caras aqui, tem que ser o zero de L, e isso tem que acontecer para todo L, de 1 até R. Agora, o que você tem aí, pessoal, agora? A gente tem agora esse elemento que está em B, que é uma base de L sobre K, e esses caras estão em K. Então, como esses caras são linearmente dependentes sobre o K, esses coeficientes aqui vão ter que ser todos zero. Então, como o B é KLI, e os betas são elementos de B, e isso é uma combinação linear finita de elementos de B, dando zero, os coeficientes do corpo K vão precisar ser todos iguais a zero. Então, αLT é igual a zero, para todo L de 1 até R, e para todo T de 1 até S. Então, isso prova que o D é linearmente dependente. Então, coletando tudo que nós fizemos, provamos, então, que D é uma K base de V, o que vai implicar, então, que a dimensão de V sobre K é dada, pode ser dada pela cardinalidade desse D. Só que nós já vimos ali em cima que a cardinalidade do D é a cardinalidade desse produto cartesiano. Só que o produto cartesiano, a cardinalidade é, por definição, o produto dos cardinais. Só que a cardinalidade do I, vamos lá, o B está indexado por I, então, a cardinalidade do I é a cardinalidade de B. Só que a cardinalidade de B, B é uma base de L sobre K. Então, essa cardinalidade mede a dimensão do L sobre K, que é precisamente o que a gente chama de grau da extensão. Então, isso daqui, lá embaixo, é o grau da extensão de L sobre K. E a cardinalidade de J, como o C é uma L base de V indexada por J, a cardinalidade de J é a cardinalidade de C, que é a dimensão de V sobre L. Então, indo aqui embaixo de novo, isso é a dimensão de V sobre L, o que fecha a demonstração desse belíssimo resultado. Então, a gente sabe como que a dimensão é afetada quando a gente troca o espaço vetorial, quando a gente faz uma mudança de base, a gente pode entender isso que a gente acabou de fazer como uma espécie de mudança de base, qual o corpo de base que a gente está trabalhando. E essa mudança de base do corpo, a mudança do corpo de base, gera um efeito na dimensão de multiplicar pelo grau da extensão. E aí, como um corolário das coisinhas que nós fizemos hoje, a gente tem esse resultado lindo que C, os complexos e R, bom, eles são espaços vetoriais sobre os racionais, porque ambos são extensões dos racionais, extensões de corpos, e como espaços vetoriais sobre Q, eles são isomorpos. O cenário que a gente tem é esse daqui, o corpo dos complexos está aqui em cima, soberano, o R está aqui, e aqui a gente tem o corpo dos racionais. É o que nós estamos dizendo, então, primeiro, C e R são espaços vetoriais sobre o Q mesmo, e eles são espaços vetoriais isomorfos. Por que eles são isomorfos? Porque a gente consegue mostrar, usando os resultados que nós vimos hoje, que ambos têm a mesma dimensão sobre o Q. Porque, olha só, observe que o que é a dimensão de C sobre Q? Bom, eu posso olhar C como um espaço vetorial sobre R, certo? Então, pelo que nós vimos anteriormente, quando eu deixo de olhar, não é quando eu deixo, mas quando eu olho também para o C como um espaço vetorial sobre o Q, quando eu olho para essa dimensão, isso daqui é precisamente o grau da mudança de você olhar como um espaço vetorial sobre R, então é o grau dessa extensão de baixo, vezes a dimensão de C como um R espaço vetorial. A gente aplicou exatamente o resultado anterior. Isso aqui é um espaço vetorial. Aqui o V, você pode olhar o V como sendo os complexos. Então, a dimensão de V sobre Q é a dimensão, é o grau dessa extensão vezes a dimensão de V sobre R. Certo? É exatamente o que a gente fez. Só que isso daqui, então, é o grau dessa extensão e a dimensão de C sobre R a gente já sabe que é 2. Então, é o cardinal, o número natural 2 aqui. Agora, pessoal, isso daqui é infinito. A gente já sabe que o grau dessa extensão é infinito e, na verdade, essa extensão aqui é transcendente até. Nós temos, por exemplo, o π é um elemento em R que é transcendente sobre o quê? A constante de Euler também. Então, qualquer extensão transcendente ela é infinita. Porque toda extensão finita é algébrica. Então, a volta disso é dizer que toda extensão transcendente é infinita. Então, você tem um cardinal infinito multiplicado por 2 que é um cardinal finito. Bom, isso daqui tem exatamente a cardinalidade RQ. Quando você pega um conjunto infinito e olha para o cardinal dele e multiplica por algo finito, isso não muda a cardinalidade. Eu posso discutir isso aqui um pouquinho com vocês depois. Mas olha só o que nós concluímos, então. Que a dimensão de C sobre o quê é a dimensão de R sobre o quê? E o que nós vimos hoje? Se você tiver dois espaços vetoriais com a mesma dimensão, eles são o quê? Eles são isomorfos pelo que nós vimos hoje. Então, isso mostra que C é isomorfo ao R como espaço vetorial sobre o quê? Isso é fantástico. Lindo demais esse resultado. Só um detalhe que eu acabei usando aqui que às vezes a gente vai usar, então é importante a gente fazer algumas análises sobre isso. É o seguinte, pessoal. Quando você tem um conjunto qualquer, A infinito, A conjunto infinito, e, sei lá, se você pegar aqui um B enumerável, pode ser até finito. B enumerável. É bem fácil provar isso daqui, que o cardinal de A vezes o cardinal de B é igual ao cardinal do A. Por que isso é verdade? Porque, primeiro, vou em passos aqui. Cardinal de A vezes o cardinal de B, por definição, é a cardinalidade do produto cartesiano. Aí, como o B é enumerável, ele tem, bom, existe pelo menos uma abjeção ou a cardinalidade dele é menor ou igual à dos naturais. Se ele for infinito e enumerável, é igual à dos naturais. Se ele for finito, vai ser um menor estrito. Mas, de qualquer forma, existe esse menor ou igual. Então, essa função injetiva que tem entre o B e os naturais induz naturalmente uma função injetiva entre esse cartesiano e esse cartesiano. Certo? É só você pegar aqui o A, mantém ele aqui, e aqui, se você chamar a função injetiva de F, você pega o B aqui e leva aqui no F de B. Então, é muito fácil provar que isso aqui é uma função injetiva. Então, por que isso aqui é importante mostrar que isso aqui é injetivo? Porque se essa função é injetiva, então, essa cardinalidade é menor do que ou igual à cardinalidade do A com os naturais. Certo? Cartesiano dos naturais. E aí, agora entra a hipótese desse conjunto ser infinito. Para qualquer conjunto infinito, existe uma injetividade entre os naturais e ele. Certo? Existe. Você pode fazer por construção um processo indutivo. Você escolhe um elemento dele, aí você pega o complementar desse elemento. Esse conjunto continua infinito. Então, você pode escolher um segundo elemento. Aí você tira os dois, continua tendo um terceiro elemento e por aí vai. Você monta indutivamente uma classe, um subconjunto enumerável. Esse conjunto não tem que ser enumerável, mas ele tem um subconjunto infinito enumerável. Então, como existe essa injetividade do N para o A, então a cardinalidade dos naturais vai ser menor ou igual a cardinalidade do próprio A. Do próprio A. Certo? Só que para qualquer conjunto infinito, a cardinalidade do produto cartesiano dele com ele mesmo é igual à cardinalidade dele. Conjuntos infinitos possuem essa bela propriedade. Se você pegar o cartesiano de um conjunto infinito com ele mesmo, a quantidade de elementos é a mesma do próprio conjunto. Tá bom? Então, em particular, a gente tem essa desigualdade. Só que a outra é fácil, porque você sempre tem uma função injetiva do A no A cartesiano B. Certo? Especialmente se esse conjunto aqui for não vazio. Você pode fixar aqui, pode fazer uma espécie de inclusão. Você fixa um B0 aqui, pertencente ao B, fixa um B0 pertencente ao B e essa função aqui é injetiva. Então, você sempre tem isso aqui. Então, você tem igualdade pelo teorema de Kant Bernstein-Schroeder. Tudo bem? Então, por conta disso, como você tem as duas desigualdades, você vai ter a igualdade. Então, é bom estar antenado com essas questõezinhas de conjuntos infinitos, de conjuntos em geral, para a gente poder montar os nossos argumentos. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Para mim, foi uma aula divertidíssima, lindo demais, onde a gente ainda consegue falar algumas coisas sobre dimensão, usando o contexto de transformações lineares, ainda sem nos atermos completamente ao mundo das dimensões finitas, que é o que vai acabar acontecendo no futuro, mas ainda temos algo a dizer sobre dimensões em geral, que vale muito a pena ser dito para que a gente consiga compreender a maravilha que é estudar os espaços vetoriais. Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.